Eu acordei e... Nossa, que poeirão! Não enxergo nada! Cuidado do carro aí, ó! Vem pra cá, vem pra cá, ó! Ó o carro! Vem pra cá, ó! Como é o nome da loivinha? Rosana, né? É tua mãe que tá aí? Rosana? É, Rosana Moroso! É, Rosana Moroso! É, Rosana Moroso! Vai aqui, ó! Daí a gente vai pegar a estrada nova ali e vai pela ciclovia ali! A gente vai por onde depois? Vai pelo centro, viu? Bom, vai pegar...